No ar, aqui e agora, tô no trem, tô no 5. Trem é o trem bala, claro, né? Todo mundo sabe. Trem pra cá, trem pra cá, trem pra cá, trem pra cá. Tô no trem, tô no 5. Tô no trem, tô na TVC, você aqui. Cinco letras lindas. Tô no trem, tô na Rádio Povo, CBN, AM 1010. E aqui você é passageiro do trem bala. Nem é ouvinte e nem é espectador, não. Você é passageiro do trem bala. Vou dar logo aqui o primeiro recado. Fugindo ao script do trem bala. Eu, presidente da CBF, o cabocão lá, contrataria aquele português pra ser técnico da seleção brasileira de futebol pra acabar com o rame-rame e o titês do Tite. Contrataria, pronto. É um português aqui pra ensinar como é que se joga futebol. O Brasil, futebolisticamente falando, o Brasil, de um modo geral, tá? Mas o Brasil, em termos de futebol, está num atraso de 10 anos. E daqui a 10 anos, ele não ganha uma Copa do Mundo. Com esse pessoal aí, Tite, Mano Menezes, não sei quem, Filipão, etc. Não ganha a Copa do Mundo. Eu contrataria aquele português do Flamengo, que deu uma doidinha ontem no Grêmio. Aquilo foi uma doidinha. O Grêmio ficou louco, varrido dentro de campo, feito uma barata tonta. Eu contrataria. Pronto. A partir de agora, terminou o seu contrato com o Flamengo. você vem para a CBF, dirigir a seleção. Tem dois anos para formatar uma seleção brasileira. Pronto. Porque aquilo foi um baile no Maracanã. É impossível você fugir deste assunto aqui no Trem Bala. Foi um baile. Incrível como um time de futebol joga em ritmo de velocidade o tempo todo, e um ataque com três homens se revezando o tempo todo, três atacantes, é para endoidar qualquer defesa. como pôr isso em prática? Não tem nada difícil, não. Este futebol, que se pratica na Europa, é este futebol. é este modelo de futebol. Não é outro, não. Não futebol, rame-rame, baqui, o tico-tico no fubá, bolinha para frente, bolinha para trás, bola para ali, bola para colar, e não vai para o ataque, meu Deus do céu. Quando você sabe que para ganhar uma partida de futebol, você tem que atacar, isso é óbvio, isso é jardim de infância, é pré-infantil, é pré-infantil, pré-jardim de infância. Qualquer garoto sabe melhor do que ninguém. Você quer ganhar ataque, você quer perder, recue o time. Neste segmento, o Sene é que está nesta direção, apesar de dirigir um time cujo material técnico todo mundo sabe, ele é limitado. Mas o Sene sabe que ele não está errado em mandar seu time atacar. Agora não há paralelo entre o que o Fortaleza joga e o Flamengo joga. Não há nenhum paralelo. Lá são jogadores de excelente qualidade técnica. Enfim, hoje mesmo eu chamaria o português de lá que masca, chiclete o tempo todo e não tira aquele paletó surrado, preto, de jeito nenhum. Não há perigo dele tirar. Mas eu mandaria, eu contrataria para ele ser técnico da seleção brasileira, reaprender a jogar futebol na época de 70, quando o Brasil formou a melhor seleção do mundo. Era isso que eu tinha que falar, porque a vitória é 5 a 0, seria o quê? Cadê o Renato Gaúcho? Com aquela empáfia toda. O melhor time do Brasil é o Grêmio, é nada. Levou um baile. Levou, foi um baile ontem. Eu gosto ver o Flamengo jogar. E olha que eu não gosto de ver muito jogo em televisão. Mas aquele eu acompanhei para ver o que é que esse time tem que os outros não têm. Mas é por aí. Vamos voltar para o nosso terreno da realidade. Dois recadinhos aqui, dois avisos aqui. E quem avisa, amigo, é, chegou, começou o divisor de águas para Ceará e Fortaleza a partir de amanhã. Porque um joga tarde e o outro joga noite. Por que esse divisor de águas, Sérgio? Porque está funilando. O campeonato brasileiro terá fim daqui a aproximadamente 45 dias. e a partir de agora, usando o português, chula, trem bala. Daqui para o final, quem for pobre que se quebre. Não, não, não vejo com essa história. Ceará tem sete jogos em casa, quatro jogos fora. Tem muita chance. Que chance nenhuma, rapaz? Cada jogo é uma história, cara. Não tem jogo fácil. Ceará perdeu aqui para o Goiás, e Ceará não ganhou aqui no Bahia. Não tem essa história de jogo fácil, não. Ceará e Fortaleza vão enfrentar adversários fortíssimos. Vasco é o primeiro para o Ceará, Fluminense o segundo. Fortaleza, Cruzeiro, sábado e quarta-feira, Havaí. Havaí está para cair. Está, é. Enquanto a vida é esperança. Quem está de... E lá embaixo, trem bala, está se apoiando em tudo para não ficar indo para a Série B. e quem está na zona ou dá ou desce vai querer ficar acima. Então, não tem jogo fácil. Qual é a estratégia? Simples, elementar, fome. Jogar no jogo. Jogar bola, se doar em campo a cada jogo. É uma batalha a cada partida, cuja guerra termina no dia 8 de dezembro. Passa adiante, tudo bem, Bala. Tudo bem. É um jogo atrás do outro, e disso ninguém pode reclamar, que passaram 30 dias folgado de pernas para o ar com essa tal de Copa América que não levou a nada, a coisa nenhuma. E eu disse, vai acorchar, vai apertar o calendário lá da frente. Mas que ninguém tem que reclamar, porque tem jogo sábado e tem jogo domingo e tem jogo quarta e tem jogo sábado, segunda, domingo. não tendo que reclamar, já estava previsto. Isso é um problema de planejamento. Nesse futebol, que é uma barafunda, eu falei barafunda, pode até rimar, mas é barafunda, completa e total. Mas nesse divisor de águas, Renilson, ficaria-se com quem ou então aconselharia o quê? A quem, Renilson? No olho da verdade. Aos dois, encarar cada jogo como uma decisão. A partir de agora, para a Ceará e Fortaleza, todo jogo é uma decisão e precisa ganhar. O Ceará precisa fazer 44 pontos, da mesma forma, o Fortaleza. Então, já a partir deste sábado, o Ceará precisa ganhar, de qualquer forma, o Vasco da Gama para pontuar em casa. o Fortaleza precisa fazer ponto fora de casa. 44 pontos, o Ceará precisa fazer e o Fortaleza para ficarem na primeira divisão. Passa adiante. Muito bem. Homem marro, olha lá, trem bala. Divisor de água, todo mundo sabe. Está aqui, aí Caracol vai para um lado, outro para o outro, começou o Tirateima, aí começou a fase do quem for podre que se quebre, chegou a fase da velha porca por seu rabo, ok? Nesse divisor de águas, você daria conselho o que, o que fazer e a quem? Se bem que você é um péssimo conselheiro, homem mau, passa adiante. Aos dois, que não criaram vergonha e não contrataram um time à altura. Pronto, aos dois. Agora, é alta superação. Agora, sete jogos em casa quer dizer o quê? Não muita coisa. Se não tiver qualidade. Você garante que o Ceará vai ganhar do Vasco no sábado? Eu torço para ganhar. Mas torcer é uma coisa. Na prática é outra coisa. Não, eu torço a favor do Ceará ganhar. Como o jogo lá da vingança, lá, Cruzeiro e Fortaleza, é outra pedreira. É jogo de matar. tanto para um lado como do outro, como para o outro lado. É o Sene com a moral dele, certo? Se não saiu com essa moral lá, botaram para fora e a turma que o colocou para fora. É duro, minha gente, é duro. Essa gangorra, Trembala, vai até o final. Eu aposto. Passa adiante. Muito bem, como diz a minha musa, Bate Neves, apertem os cintos porque vem aí mais turbulência. Bate, Trembala, Bate, Trembala, Bate, Trembala, Bate, Trembala, Bate, Trembala. Bate, Trembala. E o Trembala não para, 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 não para. Maravilha, self-service. O nome já diz tudo. Simplesmente, uma maravilha. Venha e comprove. Maravilha, self-service. Servido bem, para servir sempre. Maravilha. Maravilha, self-service. Faça do seu almoço uma maravilha. Avenida Barão de Estudate, 21, 27, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Ainda bem que... No campeonato brasileiro, não é mais que ele ali, não. é mais que ele ali, não é mais que ele a rei, não é mais que ele.